A nossa jornada de três dias iniciou no município baiano de Andaraí. Como a caminhada duraria cerca de seis horas, decidimos partir pela trilha ainda de madrugada, a fim de termos menos desgastes físicos devido à incidência do sol quente ao longo do caminho. Durante o percurso, acompanhamos a aurora e o nascer do sol. Vale ressaltar que as travessias do parque possuem condições rústicas. Como estávamos no período de poucas chuvas, as vazantes estavam vazias e, por sorte nossa, o rio estava quase todo seco. Com pedras molhadas, haveria mais risco de acidentes. No terceiro dia, fomos surpreendidos por muita chuva e negrina no início do percurso. As pedras estavam a escorregadias, não era possível enxergar médias distâncias e o frio exigia de nós bastante controle emocional para nos mantermos firmes na subida da Serra do Sincorá.